Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria países mais fadados a maior pobreza do que Hong Kong? Não tem nada. São rochas, uma ilha rochosa, sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda por 80, superior da Inglaterra, a potência imperialista, metropolitana, que colonizou Hong Kong. O que provocou o crescimento? O mercado, liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com o Vardo dos esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir pobreza.